Nós temos aí, falando para a nossa juventude, para os jovens que estão nos acompanhando, mais de 43% dos nossos jovens chegam aos 15, 16 anos com insuficiência em leitura, ciências e matemática. Então, há um Brasil para ser reconstruído. Se a gente tem essa carta náutica, se a gente tem essa planilha, se a gente tem essa bíblia, se a gente tem esse roteiro, nós temos condições de fazer o orçamento brasileiro, ser eficiente e chegar direto no ponto. Então, o meu papel é, por determinação do presidente, colocar o pobre no orçamento. Mas não só o pobre, a primeira infância, porque a miséria começa na primeira infância. Quando você não cuida dessas crianças, especialmente de três anos para frente, se você não insere essas crianças já nas creches, no centro de educação infantil, elas já começam a ter perda de capacidade, de conhecimento, de entendimento, de aprendizado. E a miséria que começa na primeira infância, ela se consolida no ensino médio. Porque o jovem que não conclui o ensino médio, ele dificilmente consegue depois, a não ser que ganhe na loteria, a não ser que ele tenha uma oportunidade muito grande na vida, ou ele tenha sim, ele seja um gênio e consiga se criar sozinho, ele passa a ser um trabalhador que não vai estar qualificado para o mercado de trabalho, que não consegue um bom emprego, que não consegue, obviamente, chegar a uma universidade. Então, diante de tudo isso, e por tudo isso, a importância do PPA. A importância do PPA é servir de bússola para nós chegarmos no Porto Seguro, no Norte, com segurança. E é possível fazer isso com honestidade, com respeito, com dinheiro público, mas também sabendo onde se quer chegar.